Meus amigos, cara, chegou o dia que eu acredito que todo mundo, ou grande parte, sabia que ia acontecer. O Final Fantasy VII, The First Soldier, oficialmente flopou e vai encerrar as atividades dele. Vamos ver exatamente o que eles falaram sobre isso e vamos discutir o que poderia ser feito, que eu acho que vocês já sabem o que é. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo santo dia, então, se quiser ficar por dentro de todas as novidades, vem fazer parte do clã rumo essa jornada aos 100 mil. Conto com vocês, hein, bora nessa. Fala, galera. Aqui é o Kaká. E antes de mais nada, vamos olhar o que a Square Enix falou sobre esse cancelamento, esse fechamento do Final Fantasy VII First Soldier. Bom, no site oficial deles, eles falam que depois de quase um ano pulando com chocobôs e batendo nas batalhas corpo a corpo, também fazendo snipers, né, nos telhados da parte baixa de Midgar, é com um coração pesado que estamos anunciando o fim do serviço do Final Fantasy VII, The First Soldier. Eles vão fechar o serviço do dia 11 de janeiro de 2023, então faltam mais ou menos aí três mesezinhos para oficialmente acabar. Apesar de todos os nossos esforços em trazer para vocês atualizações regulares com novos e animadores conteúdos, nós não fomos capazes de entregar a experiência que a gente estava esperando, que vocês todos merecem. Então a gente tomou a decisão extremamente difícil de encerrar o serviço do Final Fantasy VII, The First Soldier. A gente quer agradecer por todo esse suporte, pelo último ano. E aqui tem umas datas de quando que vai oficialmente encerrar, principalmente a loja, né, vai ser oficialmente removida para que ninguém gaste dinheiro num jogo que vai encerrar. E falou que apesar de faltar pouco menos de três meses até o serviço terminar, que eles vão continuar trazendo updates durante esse período. Então, tipo assim, dá para você jogar até realmente a data de término. Então, molecada, o que que realmente aconteceu, né, mano? Esse Final Fantasy VII, The First Soldier, para quem está pegando aqui esse trem no meio da conversa, né, é um Final Fantasy VII, um spin-off dele, onde ele é mais ou menos um Free Fire, né? A sigla é FF, né? Dos jovens agora é Free Fire, mas a gente sempre conheceu como Final Fantasy, acho que eles quiseram retomar. Brincadeiras à parte, o Final Fantasy VII, The First Soldier, é realmente um Battle Royale, no esquema do Free Fire, no esquema do Call of Duty Warzone, né, onde você cai num campo de batalha aberto, assim, e só tem um vencedor no final das contas. Apesar do jogo ter algumas decisões que a gente pode dizer que é questionável, que eu acho que foi o motivo principal dele ter flopado, ele é um jogo que traz realmente algumas coisas que é diferente. Ele não é só realmente um Free Fire, não é só um Warzone, ele é um aspecto de Final Fantasy ali, e dentro do universo de Final Fantasy VII, o jogo traz bastante coisa que faz sentido. Por exemplo, todo esse campo de batalha aí é nada mais, nada menos que um treinamento em realidade virtual, né, da Shinra, para ter os primeiros soldiers. Então, tudo que está acontecendo ali está dentro da realidade virtual. Então, ah, pô, a gente está atirando na casa da Aerith, estou atirando e tal. Pô, beleza, é um campo que não existe na vida real, né, é um simulador de batalha ali. E a gente vê também que aquelas zonas que vão fechando são macos. A gente vê que a gente tem uso de matérias para poder usar magias. Tem também summons. A gente tem vários tipos de armas, como que é o clássico, né, desse tipo de jogo. E, além disso, nós temos classes de personagem que interferem em como que a gente vai fazer algumas ações, como pulo. A gente também tem ataques corpo a corpo, que também interfere dependendo da sua classe. Então, o jogo, ele fez algumas coisas realmente diferentes que, sinceramente, eu achei legal. Para quem realmente deu uma oportunidade para o jogo e testou, viu como é que é, viu que não é simplesmente uma cópia de Free Fire. É uma cópia de Free Fire, porque é a mesma coisa, né. Mas, tipo assim, ele trouxe algumas coisas únicas de Final Fantasy, principalmente de Final Fantasy VII, que fazem sentido ali, que ficaram legitimamente legais. Pô, então, Kaká, por que que flopou? Como é que a gente já sabia que o jogo ia flopar? Pô, eu não falo isso porque eu sou hater de jogo de celular, tá? Vocês sabem que eu não gosto de jogo de celular. Mas o motivo dele ter flopado foi porque ele é exclusivo de celular. E, pô, a gente pode citar aqui vários jogos de celular que fazem enorme sucesso. Mas eu também posso citar um dos maiores sucessos de jogos de celular, que, inclusive, dominou, por exemplo, a BGS, que é o Genshin Impact. O que é que o Genshin Impact, por exemplo, tem que o First Soldier não tem? Ele tem para console também. E o interessante aqui é que o Genshin, você até consegue jogar ele de boa no celular. O Free Fire também você consegue jogar de boa no celular. O Free Fire, nesse caso, é exclusivo, né? Apesar de funcionar no emulador perfeitamente. Mas o First Soldier, ele traz tantas coisas novas, tantas coisas que você pode fazer, como a gente falou, matéria, classe diferente com habilidades diferentes para você poder fazer. Tem um monte de coisas além do básico desse jogo de Battle Royale, que jogar no celular é simplesmente uma merda. É horrível jogar First Soldier no celular. Então, para você ter uma boa experiência no First Soldier, você já automaticamente tem que fazer o quê? Pegar um controle. O controle no celular funciona via uma conexão que tem latência. Já não é legal. Fora que o jogo é legitimamente pesado. Ele roda usando a Unreal Engine 4 e ele pega vários assets que foram feitos para o Final Fantasy VII Remake, de uma forma mais capada, logicamente, né? Mas ele pega esses assets aí. Então, não é qualquer celular que roda o jogo bonito, né? Da forma decente. O estilo artístico do jogo ainda é o mesmo estilo artístico do Final Fantasy VII Remake. Então, ele é um jogo pesado. Visto esse estilo artístico, muitas coisas da tela ficam difíceis de a gente enxergar, porque elas não são cartunescas. Elas têm esse detalhe de realismo que, um gráfico melhor, ajuda na visibilidade, principalmente de um celular que tem uma tela pequena. Então, o que você pode fazer é... O que a gente fazia, inclusive, é espelhar a tela do celular para um monitor ou para uma televisão e jogar no controle. Percebe que a melhor maneira, a maneira decente de você jogar o First Soldier é basicamente transformar o nosso celular num console? Sendo esse o caso, a decisão de fazer ele exclusivo de celular foi realmente o fator que mais capou ele, na minha opinião. Porque ele é um jogo que construiu uma gameplay e tem um estilo artístico que casa mais com um jogo de console. Eu acho que, por mim, lança tudo para celular. Mas fazer exclusivo de celular, para mim, é uma extrema burrice. Não tem outra palavra. É burrice da Square Enix. Por que não lançou esse jogo, assim como o Genshin Impact lançou para console também? Eu tenho certeza que muita gente iria conferir, pelo menos. E como a gente falou, o jogo traz coisas legais que, se tivesse um console com controle sem matência, com gráfico legal, a galera ia gostar. A galera ia ter o suficiente, pelo menos, para não ser um flop e fechar os serviços. Aliás, esse fechamento demorou para acontecer. Porque, há pouco tempo depois que o jogo lançou, eles tinham servidores na América Latina. Mas, imagina que pela América Latina não tem muito poder aquisitivo. Muita gente não tinha um celular potente para poder rodar o jogo, por exemplo. O servidor da América Latina rapidamente deixou de existir. Já estava muito difícil da partida. Eles decidiram terminar o servidor. E, depois, foi só fechando o serviço de forma geral. Então, cara, é realmente uma pena. E, nós ficamos olhando para o próximo lançamento de Final Fantasy VII para celular. Já que, o First Soldier não é o primeiro Final Fantasy VII que flopou. Olha, eu ia falar Final Fantasy VII The First Flop, mas não é. A gente teve também, não sei se você se lembra, o Final Fantasy VII D-Bike. Que era um jogo que pegava aquele minigame de moto que a gente tinha no Final Fantasy VII original. E fez um jogo de celular disso. O jogo, ele foi lançado somente no Japão, né? Então, ele não tinha nem uma localização americana. E, antes dessa localização americana chegar, o jogo também foi cancelado. Foi em torno de um ano também. Então, a gente vê que esses jogos mobile que a Square Enix faz de Final Fantasy VII, olha, já estão acabando. Acho que o Before Crisis, lançado só no Japão, fez um sucesso. Mas foi lançado só no Japão numa época onde o jogo de celular era muito escasso. Então, pô, trouxe uma novidade. Mas, olha, de 3, 1 deu certo. A maioria deu errado. Falando exclusivamente do Final Fantasy VII. Então, vamos ver aí o que vai ser do Ever Crisis. Eu admito que a proposta dele é mais amigável para jogo de celular, né? Não é uma coisa que a gente vai precisar ter muito reflexo pelo visto, né? A gente ainda não viu uma gameplay complexa do jogo, mas ele parece ser mais amigável para o ambiente de celular. Mas, assim como o First Soldier, ele está cometendo a heresia de lançar exclusivamente para celular. Uma decisão que, mais uma vez, é uma decisão idiota. Eles iriam ganhar mais dinheiro se lançasse para todas as plataformas, inclusive para celular. Então, assim, vamos ver, assim, se vai resultar o Ever Crisis. Eu espero que não, porque a proposta do Ever Crisis é legal, que é repassar, de uma forma mais resumida, a história de todos os jogos do Final Fantasy VII, inclusive toda a compilação, na verdade, né? Inclusive os filmes e também o Before Crisis, que a gente comentou que saiu só no Japão, né? Eles vão recontar a história aqui também no Ever Crisis. Então, a proposta dele é legal. Ele é free to play, ele tem elementos gacha, que são para roupinhas, né? Falaram também de algumas armas, aí a gente tem que ver se isso vai afetar a gameplay. Mas tem roupinhas, o que é sempre legal, esse tipo de coisa, de você fazer essa misturinha assim, né? É, aquele gacha amigável. Então, vamos ver como é que vai ser a proposta. Mas, mais uma vez, o dia está lançando para console também. Bom, galera, é isso. Espero que você tenha curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara. Para você, qual foi o motivo do Final Fantasy VII First Soldier flopar? Você deu uma testada no jogo? Gostou do que você testou? Qual foi o problema que você mais achou? Diz aí nos comentários se as suas opiniões batem com a minha. E, molecada, se quiser dar uma ajuda aqui para o canal, considere assinar o nosso PicPay, que está na descrição. Assinando lá, você vai estar ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. Para a gente só produzir conteúdo aqui para vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considero assinar a nossa vaquinha para RTX 4080. Agora que a gente está aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer a gameplays no PC para vocês é uma tarefa bem puxada para a nossa placa. Então, se puder dar uma ajuda, o link está na descrição. E, em breve, eu vou trazer também mais algumas notícias, algumas paradas legais aqui para a gente fazer no canal também. Aliás, a Critical Awards está oficialmente aberta para caso você queira ajudar a gente a fazer aquela collab fadástica que a gente sempre faz em todo final do ano, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, abraço e até mais!